Seja bem-vindo ao Universo AKMX. Aqui, grandes ideias são compartilhadas e implementadas em projetos que diariamente tornamos reais. Nossos profissionais trazem soluções criativas e eficientes em arquitetura, engenharia e tecnologia. Nós sabemos como utilizar seus investimentos. O sistema Turnkey corresponde a 80% dos atendimentos AKMX, uma solução única, prática e inteligente para o seu projeto. Cuidamos da sua obra desde o início até a entrega das chaves. No modelo Turnkey, projetamos a obra como um todo, considerando o melhor custo-benefício para o resultado esperado. Durante o processo de obras, todo suporte e atenção são dados à equipe em campo, garantindo a conclusão do projeto no prazo definido. AKMX. Única como você.